Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante, se inscreva no canal, curta o vídeo e vamos aqui para o debate do vídeo de hoje. Olha só, deixa eu mudar aqui, vamos lá, colocar aqui, opa, poderia falar sobre a teoria da beleza que está em obras póstumas? Essa aí é a pergunta. A teoria da beleza é um dos capítulos do livro chamado Obras Póstumas. É a mesma pergunta, a pessoa quer saber sobre a teoria da beleza que está em obras póstumas, vamos lá. O próprio nome dele diz, são obras póstumas. Ela foi publicada em 1890, quando Allan Kardec desencarnou, em 1869, 21 anos depois da sua desencarnação, reúne-se um conjunto de textos que acredita-se que sejam de Kardec, se colocou dentro de um texto e se publicou. Então, se é uma obra que é póstuma, como que eu posso garantir que o texto seja verdadeiramente dele? O texto pode não ser dele. Agora, o texto também pode ser dele. Olha só, que interessante, hein? É possível que ele tenha escrito esse texto. Agora, por que não publicou? Porque, de repente, os textos que ele fez podem não ter ficado corretos. Há várias passagens dentro da literatura, da composição da doutrina espírita, em que os Espíritos nos dão conta de alertas a Kardec, pedindo para rever textos que estão errados. Nós temos até um momento dentro da própria obra As Póstumas, em que ele está escrevendo um texto e uma janela começa a bater. Ele vai lá várias vezes ver a janela. Ele está fazendo referência à própria Obras Póstumas. Em que ele está escrevendo. Ele acabou de dizer que, não, é um livro que, enfim, foi publicado depois que Kardec morreu e tal. Então, pode ser, pode não ser. E aí, agora, ele faz uma referência à outra parte de Obras Póstumas, que é uma parte aí em que os Espíritos chamam a atenção de Allan Kardec para o que ele estava escrevendo. Um texto e uma janela começam a bater. Ele vai lá várias vezes ver a janela. À noite, ele vai para a reunião mediúnica e uma entidade se manifesta e diz a ele. Lembra da janela que bateu hoje de manhã? Era eu. Eu estava querendo alertar que o texto que estás escrevendo não está correto. Volta e releia, porque ele tem um erro doutrinário. Refaz o que tu estás fazendo. Então, o fato dele escrever não lhe dava a condição de escrever com a isenção de equívocos. Porque o texto não era de Kardec. Os textos eram dos Espíritos. Porque a doutrina, ela vem dos Espíritos. Então, a teoria da beleza pode ter sido um texto. Essa ideia de que os textos eram dos Espíritos, não é bem assim. Nós vamos encontrar na obra de Allan Kardec muito das suas próprias conclusões, claro. A partir do ensino dos Espíritos. É bom que isso fique claro. Por exemplo, as respostas e o livro dos Espíritos, tudo bem. Mas se a gente for pegar, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, todos aqueles textos que não estão assinados pelos Espíritos, aquilo ali é de autoria do Allan Kardec, certo? Vamos pegar, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo aqui para deixar isso claro. Então, toda a obra do Allan Kardec veio, caiu aí do céu de mão beijada porque os Espíritos repassaram. Não, também não foi isso que ele disse. Mas o que eu quero dizer é, há muito dos raciocínios de Allan Kardec e dos desenvolvimentos de Allan Kardec em sua obra. E, obviamente, esses desenvolvimentos, eles derivam de todo o contato que ele teve com o ensino dos Espíritos de uma maneira geral, certo? O que ele escreveu, primeiro, pode não ser dele. Segundo, que pode ser, mas não foi publicado, exatamente por isso. Porque foi um texto que não recebeu a chancela dos Espíritos. Não, não, não. Não pode usar esse argumento de que a teoria da beleza não foi publicada porque não recebeu chancela. Se fosse assim, a gente tem que entender, em primeiro lugar, o senhor Jorge, que a teoria da beleza nada mais é do que uma consequência de todo o entendimento que Allan Kardec possuía a respeito da frenologia que a gente vai encontrar muito claro naquele texto da perfectibilidade da raça negra. Então, todos aqueles conceitos que encontram-se nesse texto da teoria da beleza, eles não são estranhos a nada que Allan Kardec já escreveu. Na verdade, é uma aplicação de todo aquele conceito equivocado relativo à raça, especialmente à raça negra. Então, se a gente usa esse argumento de que ah, é porque não recebeu a chancela dos Espíritos e aí Allan Kardec não publicou. Não é bem assim, porque se fosse por isso, os Espíritos teriam dito ao Allan Kardec não publica nada em relação à perfectibilidade da raça negra porque isso aí tudo é groselho, nada faz sentido. Não é assim, a gente sabe muito bem que os Espíritos eles não pegavam Allan Kardec pela mão no sentido de fazer com que Allan Kardec tivesse entendimentos relativos à cultura e à ciência da época com base no ensino dos Espíritos de maneira que os Espíritos atuassem aí como verdadeiros adultos conduzindo Allan Kardec pela mão. Não é bem assim. O que diz respeito ao conhecimento da época, especialmente conhecimento científico, baseado nesses preconceitos sociais, os Espíritos, eles colocam o conhecimento relativo às leis gerais da natureza, relativas à existência dos Espíritos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, porque nós aqui estamos. E aí, essa filosofia, ela tem por bem, claro, mudar a nossa perspectiva e fazer avançar o nosso entendimento, revendo vários desses conceitos, na verdade, desses preconceitos, inclusive os preconceitos de raça. Porque quando Allan Kardec, ele parte do entendimento de que o homem negro, a pessoa negra, ela é inferior, ele parte do entendimento que havia de que a inferioridade do negro, nesse caso, se dava em razão do seu corpo limitado. E esse entendimento, ele se mantém, levando em conta que os Espíritos que reencarnam em corpos negros são Espíritos inferiores. Quando, isso partindo do entendimento da raça humana, do ponto de vista material, que é o entendimento equivocado da época, ok, beleza. Só que quando se introduz o elemento espiritual, o entendimento da existência dos Espíritos, e toda a filosofia decorrente dessa existência, a partir das comunicações, enfim, e toda a filosofia derivada daí, a perspectiva muda. O ser principal que constitui o indivíduo humano não é mais o corpo, não é o corpo que define que é o elemento definidor da dignidade humana. O indivíduo, ele passa a ser entendido a partir da sua origem espiritual, e aí o que vale é o Espírito, o corpo, ele é um elemento secundário, de maneira que Allan Kardec, quando introduz esse entendimento, ele quer exatamente fazer com que esse preconceito de raça, ele seja superado, assim como os preconceitos relativos à mulher, que também era entendido como um ser inferior, devido ao entendimento que o corpo da mulher era um corpo, enfim, que não tinha as mesmas capacidades que o corpo do homem, por exemplo. Então, quando Allan Kardec, a partir dos ensinos dos Espíritos, introduz esse entendimento e desenvolve essa filosofia, ele faz com que a nossa perspectiva mude a fim de que o homem passe a ser entendido, entendido do ponto de vista espiritual, apesar do conceito da época que os corpos eram limitados em razão do gênero, em razão da raça, etc. O entendimento de que o homem é mais do que o corpo era uma perspectiva para fazer com que a nossa visão e o nosso paradigma mudasse a fim de que nós nos entendêssemos como irmãos, apesar das diferenças de gênero, de raça, enfim. Do ponto de vista espiritual, somos todos iguais e temos os mesmos potenciais, as mesmas capacidades. Quando Allan Kardec desenvolve esse princípio, ele busca ultrapassar esse preconceito da época, preconceito científico que existia, mas não do ponto de vista científico. Enfim, ele tenta superar essa barreira a partir de toda a filosofia que é introduzida pelo ensino dos espíritos. Então, é preciso levar em conta esse entendimento, até porque, como eu coloquei há pouco, toda essa ideia relativa à perfectibilidade da raça negra já se encontra publicada na Revista Espírita e a Teoria da Beleza não é nada que vá além, não deixa de ser, na verdade, um entendimento, uma consequência de todo esse entendimento relativo à raça negra, enfim. De que, de alguma maneira, o corpo é adequado à condição do espírito e a Teoria da Beleza vai nesse mesmo sentido. A beleza física seria um reflexo do desenvolvimento espiritual, de maneira que os corpos brancos e os corpos negros teriam características diferentes relativas até ao entendimento de beleza com base no preconceito da época, em razão dos espíritos mais ou menos elevados que ocupavam esses corpos. É um entendimento que decorre de todos aqueles preconceitos racistas que Allan Kardec tinha na época e é preciso colocar dessa forma. Porque, do jeito que está sendo colocado aqui, primeiro, ah, não, não, a gente não sabe se foi Allan Kardec que escreveu. Poxa, não pode falar isso, porque, assim, e aqui é uma maneira de querer, não, não, Kardec não era racista, ninguém pode ter certeza se foi ele que escreveu ou não. Faz, assim, não tem nada demais dizer que ele poderia ter escrito isso, porque ele já escreveu coisa muito pior lá na Revista Espírita em relação à perfectividade da raça negra. Então, não vem com essa de dizer, assim, ah, não, ninguém sabe se foi o Kardec mesmo ou não. Pode ter sido, pode não ter sido. Obras póstumas, é preciso analisar com calma porque obras póstumas veio depois. Não há necessidade de fazer esse drible, essa esquiva, tirando de Allan Kardec isso que é um fato. O Kardec era racista, a gente tem que assumir isso. O Sr. Jorge aqui tem que colocar isso de forma clara, todos os divulgadores espíritas têm que colocar isso de forma clara. Os espíritas, o movimento espírita tem que assumir esse B.O. Allan Kardec, ele era racista, sim. A Revista Espírita deixa isso claro, os escritos de Allan Kardec deixam isso claro, está tudo lá. A gente tem que assumir esse B.O., não tem que ficar dourando pílula, não tem que ficar, ah, não, mas tem que ver se foi ele que escreveu ou não, porque os espíritos não corrigiram. Não tem nada disso, não tem nada disso. A gente precisa assumir isso de forma clara. Allan Kardec era racista. A gente precisa entender exatamente o que é que se passava e deixar isso de forma clara para evitar essas colocações que, assim, é tipo uma tentativa de ocultar a coisa. Não, será que é, será que não é? Era, era. A gente não pode se esquivar disso. É um dever nosso colocar isso de forma aberta para que todos saibam. E temos que colocar isso de forma aberta até para evitar as distorções, como, por exemplo, como eu comentei naquele vídeo do Kardec racista, a distorção de que, ah, não, Allan Kardec, no qual a gente vê vídeos aí onde se pega a imagem de Allan Kardec associar ao nazismo. Isso daí é uma distorção que, assim, questão de militância é sempre complicada porque, às vezes, a militância não dá margem para o debate. Tem que se colocar a coisa dessa forma extremista e não pode ser assim. A gente não pode pegar a imagem de Allan Kardec e associar ao nazismo como se o ensino espírita e todos os princípios espíritas, de alguma maneira, eles albergassem essas ideias de discriminação, de violência, de ódio, de destruição das pessoas negras, de violência contra as pessoas negras. Não, isso não é possível. Eu, como falei naquele outro vídeo em relação ao Kardec racista, eu volto a dizer. Não há problema algum em se dizer que Allan Kardec era um humanista. Agora, infelizmente, o conceito de ser humano era entendido a partir desses entendimentos que existia à época de que o ser humano era dividido em raças, raças inferiores e raças superiores. É aquela questão da visão dos europeus em relação ao resto do mundo. Mas ele era um humanista entendendo a humanidade como uma humanidade fraterna no qual todos eram irmãos. Só que, do ponto de vista material, existia esse preconceito que, do ponto de vista espiritual, Allan Kardec tenta superar o preconceito evidenciando a fraternidade entre os humanos apesar das diferenças dos corpos, apesar das diferenças de raça, apesar das diferenças de gênero. Jamais alguém poderá associar a Allan Kardec um entendimento de violência, de ódio, de agressão, de discriminação, enfim, de qualquer coisa que atente contra a dignidade da pessoa negra. Isso é uma coisa que não se pode fazer, mas infelizmente ocorre porque, como o movimento espírita até hoje fica nessa de dourar a pílula, não, não era racista, não sei o quê, será que foi ele que escreveu ou não? Aí, meu amigo, é claro que faz sentido quem dilita por essa causa se valer dessa margem que há para explorar esse assunto e cair em cima com toda razão. Então, nós espíritas, nós temos que assumir esse BO. Nós temos que parar com essa ideia de ficar tentando diminuir, amenizar a coisa. Não se trata de dizer que era menos racista. Ele era racista, mas era menos. Não existe isso. Racismo é racismo e ponto. Não existe o menos racista. O que existe é o entendimento de que Allan Kardec via o ser humano a partir da perspectiva material, até então ele entrar em contato com o ensino espírita e a partir do ensino dos espíritos ele passou a entender o ser humano não só do ponto de vista material limitado pelo corpo, mas do ponto de vista espiritual. Todo mundo tem o mesmo potencial, as mesmas oportunidades, as mesmas possibilidades. Aí é que está o brilhantismo e a grandeza da filosofia espírita que, muitas vezes, os militantes em razão da militância que não dá abertura para o debate, coloca Allan Kardec, generaliza a coisa e diz que Allan Kardec era racista e pintem Allan Kardec símbolos nazistas em razão daqueles entendimentos de época. isso daí também é o que? É algo que compromete o debate do outro lado. Enquanto a gente vê no movimento espírita colocações como essas que tentam tirar de Allan Kardec a pecha de racista que, de fato, ele era, há também, em razão das militâncias, a gente vê essas manifestações que associam, claro, também há os detratores, as pessoas que são contra o espiritismo e se valem disso para poder atacar Allan Kardec e colam em Allan Kardec o símbolo nazista. Aí também é um exagero que é preciso levar em conta. Por isso, é importante a gente colocar a coisa de forma clara, sem dourar a pílula, sem ficar diminuindo ou esquivando, jogando para debaixo do tapete. A gente não pode fazer isso. Vamos voltar aqui para o vídeo para ver o que o Jorge continua a dizer. De repente, alguém vem, acha um monte de papel, junta e publica dentro de uma obra. Só para concluir, os conteúdos apresentados na Teoria da Beleza eles colidem com alguns pontos doutrinários de O Livro dos Espíritos. A obra básica da doutrina espírita não é a obra espóstola. A obra básica é O Livro dos Espíritos. E uma doutrina reencarnacionista jamais, jamais, mas jamais mesmo poderia estabelecer algum tipo de diferença entre as criaturas em virtude dos seus corpos, considerando que as almas podem habitar qualquer um deles. Portanto, a Teoria da Beleza não se sustenta diante dos argumentos de O Livro. Ele está dizendo aqui que há uma contradição. Enfim, seria bom deixar isso claro e apontar direitinho. De qualquer maneira, como eu disse, a perfectibilidade da raça negra está lá, os artigos estão lá. E essa Teoria da Beleza é apenas uma consequência daquele entendimento, entendimento que Allan Kardec já havia divulgado. Aí eu vou me referir aqui agora a obras póstumas. Como ele mesmo disse, o livro Obras Póstumas não pode ser entendido como uma obra de Allan Kardec. Tudo bem? Beleza. Eu sou um que não levo obras póstumas assim como uma obra fundamental. Eu não considero. Só que aí é o que eu vou colocar o seguinte, a gente tem que entender e propor isso. Deixa eu colocar aqui a imagem aberta. A gente tem que pensar isso de forma coerente. Quando se diz que a obra póstumas não é uma obra de Allan Kardec e é preciso, enfim, ler o que se encontra lá com bastante cuidado, isso vale para tudo. Vale para tudo. Vale, inclusive, para essas descrições que ele fez aqui das relações de Allan Kardec com os espíritos, revelando para ele informações relativas à missão, relativas a outras coisas. como, por exemplo, aí é que entra o problema e é preciso que a gente tenha coerência nas coisas. Vou dar um exemplo aqui de algo que encontra-se em obras póstumas, mas que é repetido por aí como se fosse algo determinado a partir de um entendimento espírita consolidado em toda obra fundamental, que é a questão das expiações coletivas. A gente vai encontrar o texto das expiações coletivas, mas Allan Kardec deixa bem claro que essa mensagem, uma única mensagem que fala sobre isso, ela nos permite entendimentos assim, assim, assado, e Allan Kardec dá todo o desenvolvimento em relação a essa questão das expiações coletivas. Beleza, mas só tem isso. Só tem isso e está em obras póstumas. Por esse critério que o Jorge colocou, ninguém devia sair por aí repetindo essa questão das expiações coletivas, apresentando como sendo um princípio que encontra-se na obra fundamental, porque por esse critério não faz parte da obra fundamental. Então, o que é que eu estou querendo dizer? não vale aqui pegar obras póstumas e levar em conta só as partes que interessam. Ah, expiações coletivas é bacana, a parte das revelações da missão de Allan Kardec a gente comenta e divulga, fala em palestra e tudo. Aí, quando vai falar a teoria da beleza, não, a teoria da beleza ninguém sabe se Allan Kardec escreveu ou não. Poxa, não pode ser assim. Ou você diz que a obra toda está valendo ou então você faz, pelo menos como eu faço, eu digo, obras póstumas, a gente lê atitudes de curiosidade, comenta algo a respeito, mas não sai. Quando eu vou falar, por exemplo, das expiações coletivas, eu deixo bem claro. É uma única mensagem, Allan Kardec comenta, e enfim, a gente não pode sair repassando e colocando isso como sendo algo que foi estabelecido ao longo de toda a obra fundamental, porque não era. Então, a gente não pode ter aqui um peso, duas medidas, a gente tem que colocar a coisa de forma coerente em relação ao livro de obras póstumas, que é o que ocorre aqui em relação a essa teoria da beleza, que quando se fica nessa, tipo o seu Jorge aqui falando, ah, não, porque ninguém sabe se Allan Kardec escreveu, poxa, não podemos entrar por esse caminho, porque o que encontra-se na teoria da beleza não é nada muito diferente ou menos pior do que encontra-se lá na perfectibilidade da raça negra. Todos aqueles estudos Allan Kardec relativos à frenologia. Então, o racismo de Allan Kardec se lá se encontra, é preciso deixar isso claro, a gente não pode dourar a pílula e muito menos jogar isso para debaixo do tapete. A gente tem que assumir esse BO e deixar isso claro, de maneira que, a partir dessa clareza, a gente cumpre um dever de expor esse debate necessário em razão do racismo que se estende até os dias de hoje, de forma cruel, brutal, injusta, desumana. É um dever moral do espírito levantar essa bandeira em razão da necessidade de nós sermos irmãos na prática, nos enxergando como tal e nos relacionando como tal sem diferença de cor de pele, de gênero e de qualquer outra coisa, porque, afinal de contas, o entendimento que a filosofia espírita nos traz, ele amplia o nosso entendimento justamente como Allan Kardec queria fazer naquela época, ultrapassando a barreira do conhecimento científico desse preconceito de época que estabelecia a diferença entre os seres humanos a partir das diferenças das características corporais. É um dever nosso que se impõe e também é uma obrigação com a própria história do Espiritismo a fim de que, a partir desse entendimento posto às claras, a gente evite também as distorções que muitas vezes colocam Allan Kardec aí como sendo uma figura cruel, odiosa, repulsiva, associando a figura de Allan Kardec ao nazismo por causa desses preconceitos de época aos quais ele não conseguiu superar muito embora o conhecimento espírita que foi introduzido já servia exatamente e ele tentou a partir desse conhecimento espírita ultrapassar essas barreiras desse conhecimento de época fazendo com que nós nos enxergássemos como irmãos apesar das diferenças corporais. Todas as colocações de Allan Kardec a partir da introdução à filosofia espírita fazem com que a humanidade se enxergue como um ente fraterno no qual todos nós a partir das experiências humanas estamos aí indo todos no mesmo caminho então era isso que eu tinha para falar em relação a essa questão de obras póstumas aqui da teoria da beleza conforme nós vimos aqui o senhor Jorge Elahá fazer um comentário e esse é o meu comentário em cima desse debate é isso até o próximo vídeo valeu o Allan Kardec